Cara, por isso que não faz sentido esses ecos que ficam fora do mapa, cara. É com o coração no chão. Quando tiver um eco assim. Mano, mas o foda é que... Ah, não sei o que eu ia falar. Só que o X, ele vem com acesso inteiro inteiro. E o S vem com o fim também. E aí, vem? Mano, eu dei um prefire. Meu Deus. Tá me olhando aqui. Porra, tá de peçadeira, velho. É peçadeira. Mua, moleque! É o melhor, mano. Cê é louco? Ó, tenta aqui comigo. Botou nem imagens aqui atrás. Ó, cara é boa. Entendi. Enquanto. 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 Enquanto, quebram de prova e, cara, ele afirca. Enquanto, tem a venda. Enquanto. 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 Enquanto, quebram acrícola cada vez em 1 e 1 e 1 e 1. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti